O Futsal São Lourenço viajou até Joinville para encarar o líder da Liga Nacional. Jogo da 12ª rodada. No primeiro tempo, jogo movimentado, com chances para os dois lados. No passe de Hernani, Rony bateu por baixo de Serjão e fez Joinville 1x0. Mas o São Lourenço buscou empate quando Teixeira bateu e com o desvio foi para o gol, 1x1. E quando Jaime arriscou no ataque, a bola sobrou para Levi virar o jogo, 2x1 São Lourenço. No minuto final do primeiro tempo, Eder Lima cobrou o tiro livre e ela foi na trave. Na segunda etapa, pressão do Joinville. O São Lourenço ia segurando a vantagem para buscar a primeira vitória na competição. Porém, faltando dois minutos, Léo cruzou e Kevin empatou. Final, Joinville líder da LNF 2, São Lourenço em 23º, também 2.